Oi gente, boa tarde aí, boa noite, bom dia, não sei que hora você está vendo o vídeo, aqui para mim é boa tarde, o sol está bem alto ali, bem no alto não, já está querendo abaixar, já umas quatro e pouco. Eu vou mostrar para vocês aqui as minhas flores que estão floridas agora no mês de agosto, vou mostrar para vocês, vou começar aqui, que até aqui o boldo, esse boldo que a gente usa para remédio, esse boldo peludinho aqui, ele está florido, gente, olha as florzinhas dele, que belezinha, ela é bem roxinha e parece um sapatinho, eu acho, achei bonitinha também ela, não dá para ver muito bem não, mas ó, cheia de florzinha. Aí eu vou mostrar para vocês as minhas flores e como que estão. O outro caixa, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó, tem bastante botão ali vindo, vou ali embaixo mostrar outra. Olha, gente, buscamos esterco também, enchemos aqui de esterco, buscamos no vizinho uma carretinha cheia e meu menino trouxe mais um pouco também, que ele ganhou a do meu sobrinho. Agora eu vou ali mostrar para vocês as outras flores. Ó, aqui eu amarrei na minha amora o olhinho de boneco, ó, floriu. Aqui embaixo, aqui, ó, perto do repolho, ó. Eu tenho um pé de amora, inclusive, está cheio de florzinha de amora, ó. Não sei se vai dar para ver, ó, aqui, ó. Aí eu amarrei esses galhos aqui e elas já até floriam, ó. Ela é bem cheirosinha e todas elas pegaram. Essa aqui não deu florzinha não, mas essa aqui já veio. Vou lá mostrar as outras para vocês. Tem até amora aqui já vindo, ó. Essa aqui é daquela miudinha docinha. Meu sobrinho que deu essa árvore de amora, essa muda aqui de amora, uma para mim e uma para minha filha, ó. E está carregadinha de amora. Vou mostrar essas para vocês que eu acho lindas. Acho que é a Tuberja o nome dela, se eu não me engano, ó. Eu tentei fazer mudinha dela, não consegui ainda. Eu vou tentar de novo. Olha aqui como que está carregadinha de flor. Ó. Aqui tem os beijos, ó. Tem essas uma aqui também, ó, do meu colês, mas eu tiro para não... Eles falam que é bom tirar para não ficar feia a planta. Esse outro beijinho também que eu acho lindinho. Olha a cor dele. Agora está feio, mas esse dia estava bem viçoso, ó. Os meus calanchoi, ó, ali, ó. Estão também cheios de flor. O meu caninho é ali em cima. Ó, as buganvilhas, olha aqui. Está toda florida. Aqui a gente está molhando a horta. Eu liguei ali a bomba para poder ligar os aspersorzinhos. Está molhando tudo. Os moranguinhos, gente, está cheio de flor. Mas eu vou mostrar as flores normais para vocês. Aqui, ó, que eu estou aqui em cima, aqui, perto do caninho. Eu estava lá embaixo, ó, mostrando as florzinhas, ó. Aquela ali é um calanchoi. Esse aqui é mais, ó, que eu mostrei esse tempo atrás para vocês. Olha que linda. Cheia de florzinha. Ó, as primaveras. Aqui, ó, aqui tem mais calanchoi. Está acabando a floração, ó. Aí deu muita flor. Ali tem outra. Olha como que está linda. E como que elas duram. As flores delas. Olha aqui no cano tem florzinha de moranguinho, ó. Minha onze hora também. Está florida. Ó, aqui o calanchoi, ó. Diferente, ó. Olha como que ele está cheio. Ali tem o meu... Brico de princesa, né? Framboian, acho que mirim, se eu não me engano. Que chama. Eu fiz uma poda neles esses dias, ó. Está bem bonitinho. Tem essas florzinhas aqui, ó. Que é bem sem vergonha. Ela pega em todo lugar. Eu conheço como capitão. Eu esqueci o nome dela agora. O nome certo dela. Aqui tem a minha lavanda. Que está florida já faz tempo. Ó, está cheio de florzinha, ó. Estou querendo passar ela no futuro no chão. Vamos ver. Está cheio de florzinha minha lavanda. Aqui tem uma cachorra aqui, ó. Interativa, sombra. Quer fazer arte. Suja tudo a roupa da gente, gente. Essa cachorra aqui. Para soltar ele de manhã. Quase me derruba. Aqui tem um antúrio branco. Olha que belezinha. Tem que mudar ele de vaso também. Agora que chegou o esterco, vou mudar bastante plantinha minha. Refazer o substrato. As minhas suculentas estão tudo com haste floral. Um monte de suculenta. Aqui eu plantei uma haste floral. Estava quase ficando feio. Eu cortei e plantei aqui. Olha quanto bebezinho. Ó, haste floral. Aqui tem um monte. Eu passei a minha fantômia aqui na minha latinha. Olha aqui. Show de florzinha, ó. Olha aqui. Quanta florzinha. Que belezinha essa daqui. Muitas florzinhas minha suculenta. Quem está dando o ar da graça também. Deixa eu ver. Quem está dando o ar da graça também é a minha rosa do deserto, ó. Com bastante botãozinho vindo, ó. Aqui tem mais, ó. Da outra cor de rosinha. A gente não repara os latidos aí. A sombra mexendo com os gatos. Essa minha suculenta cheinha de florzinha, ó. Essas roxinhas aqui é tudo florzinha pequenininha. A gente nem olha e repara. Tem roupa no varal. Eu estava lavando roupa até agora. Minha columéia é peixinho, ó. Está com vários botãozinhos. Meu tacho. Também está florido já faz tempo, ó. Essa foi a mais recente que eu coloquei. Está super lindo, super colorido. Ó. Tudo calanchoe que está aqui dentro. A minha é suculenta. Olha aqui. Estou até com um cano ali que o meu marido trouxe para mim. Dois canos. Eu vou fazer um vaso tipo coxinho com os canos. Colocar ali atrás do galinheiro. Estou querendo pôr essa daqui, ó. Ela está bem, ó. Firminha. Olha que linda que ela está. Deu muita flor. Essa é rosinha. E essa aqui é amarelinha. Muito lindinha. Vou lá mostrar mais para vocês. Esta flor aqui, ó. Que é a flor do Natal, né. Que eles falam. Eu não sei o nome dela certo. Também está repleta de flor. Muita flor nela. Aqui também é o calanchoe do pneu que eu plantei, ó. Até coloquei mais. Olha como ele está ficando bonito aqui em cima. Não sei se dá para ver, ó. Olha quanta muda. Não está o matinho. Olha como ele está lindo aqui em cima. Deixa eu ver se dá para vocês verem, ó. Aí eu coloquei esse aqui junto. E aqui ele está com florzinha aqui atrás, ó. Bastante florzinha. Aqui é onde vai para o pomar. Vamos aqui para trás. Tem meu vasinho. Daqui a pouco eu vou molhar. O pomar eu já molhei tudinho hoje inteirinho. Meu marido colocou essa borracha para mim, ó. Vai bastante água lá. Ele vai emendar mais. Vamos aqui. Vou mostrar mais para vocês. Esse também está com florzinha, ó. Amarelinha, suculenta. Está aumentando bastante, ó. Estou querendo colocar um coxinho aqui de cano e um ali atrás. Olha, eu quero plantar desse aqui. Olha como ele está lindo aqui. Ó. Está muito lindo. Esse aqui também, ó. Do Francisco Balde. Está cheio de florzinha. Olha que belezinha. Está muito lindo. Essa suculenta é minha aqui. A fantôme eu tirei dali porque estava meia murcha. Aí eu levei para lá. Na rosinha do sol. Eu coloquei um galhinho aqui. Meu cravo. Ó. Já deu bastante flor. Está acabando, ó. Olha como que ele está lindo. Olha minha rosinha do sol. Que lindinha. Está em todo o vaso. A sombra aqui rodeando porque ela é bem imperativa. Não para. Só precisando de uma chuvinha. Mas meu marido molhou toda a grama ontem. A gente molhou toda a grama. E as plantas eu molho um dia sim, um dia não. Ó. Mas assim mesmo ela não fica igual a chuva. A chuva é tudo, né gente? Molha por inteiro. Eu plantei uma molhinha de elefante aqui. Eu nem mostrei, ó. Vamos ver se ela vai bem. Tem essa flor aqui também. Acho que é um cenésio. E a minha rosinha do sol aqui. Ó. Como que está linda. Eu queria fazer um vaso só de rosinha do sol. Olha que lindeza. Como que ela é perfeita, delicadinha. Aqui na minha gaiola também tem mais, ó. Florzinha. Ali eu cortei as hastes que eu estou tentando fazer muda. Até com sementinho, ó. Aqui. Também está com florzinha, ó. O meu colar de golfinho. Ó. Tentei fazer muda também já. Aqui está o pivete dormindo no paninho. Mais florzinha aqui do calanchoe. Essa também eu acho que é uma begônia, ó. Está cheia de florzinha, ó. Não tenho certeza, eu acho que é uma begônia. Se estiver enganada, vocês me corrijam aí. Está cheia de florzinha. E esse beijinho aqui, ó. Do outro. Esse aqui já fechou, mas todo dia ele abre mais cedo. Ela fica cheia de florzinha. Esse foi de rosinha também. E aquele ali, ó. Que é desse aqui também, ó. Só que ele já fechou. Ele abre mais cedo. Ela fica cheia de florzinha. Aqui tem mais buganvilha, gente. Olha como que está linda. E tem maritaca ali na árvore, perto do... Onde vai ser o açude ali, no buraco do açude. Estão brigando. Acho que lá. Estão comendo aquelas bolinhas da Santa Bárbara. Eu acho que elas comem. Meu coração sangrento. Está sempre florido. Ó. Mais buganvilha, ó. Olha aqui. Olha o coração sangrento. Minha buganvilha, ó. Olha a maritaca. Aqui tem minhas roseiras. Minha rosa. Está florida. Olha lá. Foi para lá voando. Ah, voltaram para a árvore. Ó. Ali tem minha outra roseira. Olha como que está linda. Eu acho que deve estar já com quase uns 40 aqui já. Aqui tem muitas feias que eu tenho que tirar. Olha como que está repleta. Olha aqui. Essa é muito cheirosa. Tem até aqui, ó. Tem que fazer uma limpeza nela. Olha o tamanho dessa aqui. Ó. Que linda. Está muito linda essa rosa. Essa também, não tem onde não tem rosa. Está muito. Olha aqui os cachos. Repleto. Eu ganhei mais duas mudas de rosa ontem. Vou tentar fazer. Essa está com um botão para vir, ó. Mas vamos lá. Vamos lá na frente. Ó. Mais florzinha, ó. Que tem demais. Azulho de boneco, ó. Está no auge agora, né, gente? Olha aqui. Como que está linda. Mostrar meio de longe, ó. Estão no auge. Aqui tem falenópolis para abrir, ó. Essas aqui abrem todo dia. Mas agora já fechou. Esse colarzinho de rubi. Tem essa orquídea aqui amarela. Acho que é uma dendodoro também, ó. Deixa eu ver se ela é perfumosa. Bem cheirosa. Ó, outra orquídea mamina e falenópolis aqui em cima. O tio martelando lá. Ó, aqui também que está abrindo, ó. Olha que belezinha, delicadinha. Vamos ver se ela foca. Ela é branquinha, amarelinha, miolinho, ó. E as bordinhas roxinhas. Agora vamos aqui. Tem a minha azulzinha que está bonitinha, ó. Mas também já fechou. Estava muito quente, gente, o sol. Não teve como eu sair antes. Aste floral também. Aqui, ó, meu copo de leite está quase abrindo, ó. Quando ele abrir todo, vou colocar lá no meu Instagram. Me acompanhe lá, gente, no meu Instagram. É o mesmo nome do canal. Amo tudo que é simples, ó. Gerânio. Está muito lindo, ó. Aqui eu não sei se ele está casando, gente. Misturando as cores, ó. Ele era branco, mas agora está ficando rosinha bem clarinho. Aqui no orquidário tem algumas para florir, ó. Botão. Tem esse aqui também, que está quase abrindo. Mas não está aberto. Resolvi fazer para aproveitar para pegar a rosa, que está muito carregada, ó. Essa também, ó. Está quase florida essa orquídea. Não dá porque está bem escuro, gente. Ó, dá para ver só o botãozinho. Viram bastante. Ó, eu acho que... Não sei se é brotinho ou é flor. Vamos ver se dá para ver. Não dá para ver também que está escuro. A minha sapatinha ainda está aqui, ó. Bonita. Como que ela dura, né, gente? Esse sapatinho, né, ó. Essa suculenta também. Olha a flor dela, que linda. Vamos ver se foca. Aí, ó, que coisa mais linda. Agora eu ganhei umas porunga, eu vou colocar uma lá, ó. Naquele pau, lá no outro palanquinho, lá, ó. Pegar umas mudinhas dessa daqui e vou plantar lá, porque ela está muito linda. Olha que coisa mais linda. O sol lá, ó. Finalzinho de tarde. Minha espirradeira está muito linda. Olha aqui. Vou virar aqui. Olha que coisa mais linda. Parece um buquê, ó. A branca com a rosa, ó. Se mistura. E fica muito linda. Olha que lindeza. Minha rosa, ó. Está quase terminando de abrir. Está com mais quatro botões. Essa rosinha branca, ela é um encanto. Alguém, algumas pessoas falam que ela é remédio. Ó. Ela começa com o botãozinho bem rosinha. Ela abre meio cor de rosinha e depois fica branquinha. As vinca, ó. Minha lamanda está começando a florir. Só esperando dar uma chuva para poder adubar eles. Olha aqui. Bastante já, ó. Minha lágrima de Cristo também. Está com algumas florzinhas, ó. Não são muitas florzinhas, gente, que eu tenho, não. Mas esse tempo agora de seca elas não ficam muito bonitinhas, né? Mas eu queria só fazer um vidinho para poder mostrar elas. meu manacá também tem algumas florzinhas, mas não vou nem subir lá em cima. Queria mostrar para você o fimzinho de tarde, gente. Que delícia. Sozinho na árvore, no meio dos galhos. E, ó. Aqui está dando mais um show aqui mesmo a minha espirradeira e a minha roseira. Está muito bonito, ó. E se Deus quiser, no futuro eu vou ter bastante flor para mostrar para vocês aqui. devagarzinho a gente vai se ajeitando aqui, arrumando, plantando, cuidando, ó, mais para vinho. Mais, mais, cheio de botão. Essa aqui é muito cheirosa. E aí? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe um comentário aí. E vamos terminar aqui mostrando aqui solzinho lá, ó. Eu fico aqui admirando. Fiquei na paz, gente. Deus abençoe todos vocês aí. Tchau. Tchau.